Então galera, o que fazer com essa parte do pneu ficar levantado no lugar do pito aqui, galera? O que pode ser feito para poder ela entrar? Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai refogar aqui a porta, beleza? E vai empurrar aqui, galera. Vai empurrar. Ó, já desceu. Dá uma batidinha aqui, né? Por que ele estava alto aqui, né? É porque essa parte da câmera é mais grossa, tá? Ele não deixava ela entrar, então é só empurrar o pito para dentro, tá bom, pessoal? Ajeita e depois puxa de novo, tá bom? Vai retrasando aqui, ó. Aí puxa de novo, beleza? Fez isso aí, pessoal. O cabrão é resolvido, ó. Vou só apertar aqui. Tá bom entender, né? Porque a parte do pneu não entrava, porque a câmera não deixa o carro embaixo. A parte mais grossa, né? Aquela parte da chupeta do pito. Você pode puxar todo o pito, beleza? Tá aí, precisa puxar mais um pouco. Aí, ó. Ficou engoalto em todo ele, ó. Beleza? Tem uma dicasinha rápida aí. Simples, fácil. Valeu, pessoal. Um abraço.